Música Legal, muito boa tarde pra você, começando mais uma edição do Cartoleiros Brasil, pra quem gosta de cartola e futebol. William Turtera, meu amigo Márcio Coelho e Luiz Boraschi. Boa tarde, amigos, tudo bem? Primeiro, direita, Luiz Boraschi. Direita sou eu? Direita pra nós, esquerda pra ele. Isso, meu. Boa tarde, galera que tá curtindo nós ao vivo pelas mídias sociais. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, vulgo 2ª rodada do Returno. Certo, Márcio? Certo. Boa tarde, Luiz Boraschi, Turtera, amigos que estão acompanhando o Cartoleiros Brasil agora, né? Isso. Então, vamos lá falar um pouquinho do Cartoleiros, tentar mitar nessa rodada novamente. A rodada passada foi até muito boa pra mim, dito que pra alguns amigos também foi. Então, vamos lá, vamos tentar mais uma mitagem. Quantos pontos você fez na rodada passada? 92. 90 e você, Luiz? Eu só fiz 66. E se eu não fizer mais que 130 nessa rodada, eu não venho sexta-feira gravar o programa. Tá ouvindo, pessoal? 130. Se eu não fizer 130, eu nem venho sexta gravar. Então, tá certo. Eu fiz 60 também. Tô fraco. Se você também não fizer 130, você não venho, você vem. Você tem contrato vitalício, né? Eu é 130 contando três rodadas. Tá complicado pra mim. Pessoal, lembrando que teremos jogos que não vai valer, né, pra... Pra rodada, né? Pro Cartola, né? Quais são os jogos, Márcio? Os jogos do Corinthians e do Atlético Mineiro, né? Porque ambos jogam pela Copa Sul-Americana. Ambos os dois? Isso. Agora a gente vai compartilhar aqui no nosso Facebook. Agora tá funcionando aqui o nosso Facebook. Ô, Luiz, tá com problema digital, hein, né, bonito? Estamos ao vivo. O pessoal que tá entrando no Facebook aí pode comentar, pode participar junto com a gente. Lembrando que você pode entrar na nossa liga. Manda o e-mail aí. Radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br E o que poderá ganhar quem... Falar nisso, o cara ainda não veio aqui, não entrou em contato. O cara ainda não veio buscar o troféu, a gente tá tentando contato com ele. E é o primeiro turno. Ele podia vir sexta-feira e participar ao vivo, né? Sim. Foi bacana. A gente vai tentar conversar com ele certinho pra ele tá comparecendo e retirando o troféu. Afinal, foi o campeão do primeiro turno. Lembrando que agora a gente vai também ter essa gravação de quarta-feira, porque vai acontecer rodada na quarta-feira. Não, vai ter alguma sequência. Até a volta da Libertadores, né, até o retorno das semifinais da Libertadores, o Brasileirão vai ter rodadas no meio de semana também. Olha aí que chique e precisão da nossa... Ô, Will, e esse novo visual seu aí? Qual deles? Você perdeu o boné? Aconteceu alguma coisa? É perdendo a aposta? Nada, eu vim de boné uma correria aqui do dia a dia. Eu fiquei sabendo que você tá apostando bastante, né? No cartório eu aposto. É? Se quiser apostar pra essa rodada, eu aposto ao vivo aqui com você. Eu já apostei. 130 pontos eu não venho. Não. Se eu fizer menos de 130, eu não venho. Tá bom. E se eu ganhar de você, vale 100. Só nessa rodada. Você quer apostar mesmo? 100 o quê? 100 reais. Mete o louco. Então, fechou. Tá valendo, hein? Tá gravado. Beleza? Pessoal, ó, vamos ter jogos na rodada aqui, ó. Tem gente compartilhando nossa publicação. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos que estão ao vivo nos assistindo. Ainda vale também. Tem gente que fala, ah, eu preciso saber do meu capitão, se eu tô bem, se eu tô mal. Então, você pode ganhar no final do campeonato aí um carro, um Chevrolet Tracker. Conhece o Tracker? Sou a Traquinas. Você não participa, né? Não. Não? Você participa, né, Marcel? Aproximadamente quantos pontos você tá com o seu capitão? Eu não lembro. Você tem que eu não consigo nem falar a posição que eu tô de tanto número que tem. Tá difícil, gente. É difícil acertar o capitão. Eu coloco o Arrascaeta, o Gabigol faz dois. Eu coloco o Gabigol, o Arrascaeta faz três. Verdade. Ah, tá complicado. Então, põe o Everton, a cebolinha. Esse, então. Eu coloco o Everton, a cebolinha, ele não faz nada. E você não pode colocar o capitão do seu time, né? Que seu time não faz gol. Quem falou? Meu time, eu não tô escalando, gente. Essa é a grande verdade. Vamos falar de futebol? Vamos falar dos jogos? Mas, vamos falar do quê? Começa hoje, né? Começa hoje, daqui a pouquinho, às sete e meia da noite. O mercado, lembrando que o mercado fecha às cinco e meia. Cinco e meia ou seis e meia? Seis e meia. Seis e meia. Seis e meia, 18h30, fecha o mercado. Então, vai lá fazer sua comprinha antes. Opa. Fala aí. Olha que piada mais sem graça. Que piada mais sem graça, né? Vai lá comprar sua cervejinha antes. Ô, Márcio. Ceará e Cruzeiro. Cruzeiro tá numa drag, hein? Tá complicado a situação do Rogério sendo lá, hein? Rapaz. Tá complicado. O time não tá rendendo. Discussões internas. Jogador criticando o treinador. Será que é Samaritan? Eu acho que o Rogério... Eu acho que o Rogério fica e vão tirar jogadores. Eu também não bordo. Eu acho que o problema é jogadores. A torcida tá do lado do Rogério. A diretoria tem que dar o apoio. Tem que ir lá, tirar três, quatro jogadores do elenco, encostar, coloca pra treinar separado, que é patrimônio do clube. Sim. Entendeu? E os caras ganham pouco pra caramba. 700, 800 mil reais por mês. Treina em separado. Faz o horário que tem que fazer na empresa. Entendeu? E daí, o Rogério é trabalhar. Não, realmente, concordo com o Luiz. O problema no Cruzeiro não tá sendo treinador, Samaritan? Não, acho que não. Porque o Mano tava lá, acabou saindo, não foi... Eu acho que se ele tivesse lá, os problemas internos estariam acontecendo. Pior ainda, né? Sim. Tem um jogador antigão lá que tá se achando dono do time, você entendeu? Então, tem que dar uma mexida, principalmente dos antigos. Não é o Thiago Nenos, não. Não. Ah, bom. Viu? Então, dá pra apostar aí no Cruzeiro ou sem chance? Sem chance, né? Eu acho que se joga e o Ceará vai surpreender o Cruzeiro. Eu acho que se joga e empate, hein? É. É empate ou o Ceará vence. Acho que o Cruzeiro não consegue... É um jogo de 1x1, 2x2, não é 0x0, não. Legal. Tá bom. Altair Lopes tá com a gente ao vivo lá, William. Um abraço, Altair. Grande abraço. São Paulo e Goiás. O São Paulo que precisa dar uma reanimada aí, né? O São Paulo tá meio... Começou bem, venceu o Botafogo, né? Agora precisa engrenar essa vitória se quiser ainda sonhar com o título. E o Goiás também, né? Tá vindo reabilitando e o São Paulo em casa jogando pressionado. E eu vou no Goiás, hein? Eu vou na zebrinha nessa rodada, hein? Dois jogadores do Goiás que alguém escalou a rodada passada, fez gol. Rafael Vaz e o Maicon. O Michel, né? O Michel fez lá. Meu Leoceno não foi bem. Vale encarar agora eles dois pra essa rodada? Eu ainda acho que, por São Paulo jogar em casa, por essa reabilitação, tá buscando, eu ainda acho que o São Paulo pode sair com a vitória. Mas você acha que joga em casa ou por que você é São Paulino? Ah, eu acho que joga em casa e tá buscando a reabilitação. Não, acho que o time vai começar a ter a cara ali do Goiás. Você sabia que é antiético fazer isso? Você falar que ele é São Paulino sempre? Cara, eu falo que eu sou coritino sem problema nenhum, mano. Mas você não é coritino. Não sou pernói, mano. É nói. Você não tá passando credibilidade. Na minha rua mora o Gordão, o Catarro, o Pinóquio e o Budu lá. Tudo. Tudo corincha, mano. Flamengo, o primeiro colocado do campeonato. Ninguém derruba o Flamengo. Flamengo e Inter no Maracanã. Hoje vai ser um jogaço de bola. Eu tenho certeza. Zero a zero. E vocês? É. Internacional. Jogadores do Flamengo estão sendo os mais escalados de novo, novamente, né? Vai levar a fumo que é escalado o Flamengo. É um jogo meio complicado, né? O Flamengo já suou as penas, tripa o coração pra ganhar do Cruzeiro, arrebentado lá, rapaz. É, o Flamengo também. Paolo, o Guerreiro. O Flamengo tá bem. Muito bem. Mas vai ter uma hora que vai dar aquela... Não vai, outra. Os jogadores vão... O Flamengo vai jogar semifinal da Libertadores. Vai ter as convocações. Mas vai, vai, vai cair. Já vai cair nesse aqui, já. Legal. O Gabriel vai ser expulso. Tá certo. Tá certo. Ainda hoje na Fonte Nova, Bahia e o Botafogo. Botafogo. Bora, Bahia, porreta, meu povo. Três jogadores do Bahia hoje. É Bahia na cabeça. Gilbertão? Não. Não. Eu acredito que o Bahia também vai ganhar do Botafogo. Botafogo tá... Tá assim, parecendo uma montanha russa, né? Mas segundo o meu amigo Márcio Coelho, né, Gilberto? Como que ele chama, Márcio? É Cristiano Gilberto. Cristiano Gilberto. Entendeu? Legal. Você sabe por quê, William? Não, eu não sei. O primeiro nome dele é Cristiano. Ah, então tá bom. Palmeiras e CSA. É amanhã, né? É isso, é amanhã, na quinta-feira, às 19h15. O que você pode dizer? Sociedade Esportiva Palmeiras. 3x0. Voltou? Não perdeu com o Mano ainda, né? Ainda não. Tá bem, né, o Palmeiras, né? Tudo bem, né? Eu ia falar São Paulo. Passou um... Teve uma certa dificuldade contra o Fortaleza, porque ele tava jogando fora, mas venceu e é o que importa. Os três pontos. Tá ali na cola do Flamengo, três pontos atrás. E como o nosso amigo Luiz disse que o Flamengo tropeça essa rodada, tem grande chance do Palmeiras voltar ali a figurar no primeiro lugar. Isso, mas ele vai perder no saldo de gols. Beleza, tá bom. Tá certo. Próximo. Fluminense e Santos, um jogo difícil. Não, tem onde você ir. Você pulou. Ah, é o Grêmio. Grêmio e Havaí. Grêmio e Havaí. Olha que linda camisa do Havaí, viu? Bonita mesmo. E o Havaí não vai cair? Havaí não cai. Vai cair, eu acho. Você acha? Não cai. Não cai o quê? Tropeça. Tropeça. Tô brincando, gente. O que você manda ver? Grêmio, né? Grêmio, né? Essa rodada, teoricamente, tá fácil pra escalar, né? Você vai lá e vai escalar o cara do Flamengo, vai escalar o cara do Grêmio. Cebolinha, com certeza, vai estar aí. Ele tá entre os mais escados. Tardelli vai entrar no segundo tempo e vai fazer dois gols. Fluminense e Santos. O quê? Também. Quem vai ganhar? Fala uma vez você, vai. Fluminense e Santos? É. Acredito muito que o Santos ganha. Tá na hora o Santos te dar uma reabrigada, né? Vai ganhar a experiência. Ione Gonzalez vai rebentar nesse jogo, rapaz. Ione Gonzalez faz tempo que não... E o João Pedro. É os dois, é dois gols de cada. Você quer ganhar? João Pedro e Ione Gonzalez. Você tá fera, hein, meu? Também aqui o Atlético Paranaense, Fortaleza. O Atlético Paranaense vem com... O time principal, né? E detalhe, vai vir clima de festa, né? A festa acabou, né? Foi campeão. A festa já acabou. Acaba nada. Foi Copa do Brasil, meu amigo. Marco Rumens e Bruno Guimarães. Cheio de dinheiro agora. A Copa do Brasil é o torneio que mais paga aqui no Brasil. Você sabe quanto pagou? Você não sabe quanto pagou. 58 milhões de ignorantes. Você não sabia. Fica jogando a pergunta de morta, mano. Você ganhou aí. Pelo amor de Deus, eu vou falar com você. O Luiz tá ganhando isso por mês. E o que que o Atlético ganhou esse ano já? O Atlético Paranaense? O Paranaense, o que que ele ganhou? Copa do Brasil. Copa do Brasil esse ano ele ganhou? Ganhou isso aí. Fora essa, querido. Não sei o que que ele ganhou. O que que ele foi jogar no Japão? Que ele trouxe uma graninha? Ele foi jogar, não sei. Você sabe? A Copa, né? A Copa, a antiga suruga. Antiga suruga, né? Mas não lembra? Vai, é. Vamos mudar. Já participou bastante, né? E acabou aqui, ó. Da Copa suruga. Já. Acabando aqui, gente, ó. Não vale pra rodada jogadores do Vasco, Atlético Mineiro e Chape Corinthians, tá bom? A Chape cai, hein? Você acha? Rapaz, tá feio lá, né? Não merece. Chapecoense pode cair, a Bahia pode cair. Tá caminhando passos largos, né? Não, no estado tá feroz Santa Catarina, né? O Figueirense pediu baixa do campeonato. Pediu pra sair do campeonato, né? Ixi, complicado lá. O Figueirense. João Inviri tá caindo, decadente. Criciúma, não consegue subir. Ah, pai do céu. Tá feio o Catarinense. Tá complicado, então? Tá. Meu amigo Luiz Boraschi. Eu. Responda pra gente uma única pergunta. Vale a pena, nessa rodada, jogar com ele? Quem seria ele? Gilberto do Bahia. Gilberto do Bahia. Olha, rapaz, a gente tem Onio Gonzalez, João Pedro, Gilberto, Everton, Dudu, Luiz Adriano. O Dudu não faz nada. Não? Não. Não, não vai. E como que ele tá lá em cima no cartola até hoje? Como? Lá em cima? É, ele é o quarto mais caro até hoje. Como que ele não faz nada? Então, mas olha a média dele. Qual que é a média dele, o senhor sabe? A média dele é cinco. Ah, pelo amor de Deus. É, tá complicado. Vamos escalar, gente? Vamos falar do que interessa? Agora tem alguém assistindo a gente. Tem bastante gente aí, mas o pessoal não tá interagindo. O problema nosso é a internet. A internet hoje tá difícil aqui, cara. Ó, eu que... Deixa eu explicar pros nossos telespectadores que eu roteio minha internet pra eles. Eles não colocam crédito. E já tá atrasando tudo nós aqui. Eu tô vendo que eu e o Márcio não estamos com o mesmo goleiro. Eu quero escalar o goleiro? Pode. Pode. Sabe por quê, gente? Porque essa rodada, eu vou sem lateral. Então você escala um lateral, você escala um, fica tudo certo. Eu correndo de lateral, já vou com o garrafo. Tito Fernandes, ele disse que o Bahia vai abertar. Eu falo que o Gatito vai fechar o gol. Pra mim é o Tadeu, o goleiro da rodada é o Tadeu. Vai quebrar o São Paulo. Tá ousado, né? Pode ser o Gatito Fernandes, então? Pode ser, vamos lá. Só que aí se você só colocar os caras do Bahia no ataque, você muda de goleiro, tá bom? Então olha aqui o meu goleiro aqui, Lê. Vai sem cola, lógico. Tá minha cola. Tá todo escapadinho aqui, ó. Ah, lógico. Tira uma foto, pô. Fala aí. Você primeiro, um zagueiro, meu amigo. Que zagueiro? Mas para lateral, mano. Você quer que a gente vai pro seu esquema? Meu esquema é só o meu. Vamos no esquema tradicional. Vai lá. O esquema é só seu mesmo. Eu vou de Nino Paraíba, já pra contrariar você. Então vai ficar difícil aí o time. Então vamos lá, vai. Diogo Barbosa. Isso, é melhor, né? Melhor. Troca aí, produção. Que a gente tem que fazer um time qualificado pra quem está nos assistindo. Então você começou errado. Depois você vai ver. O time qualificado já começou errado. Depois você vai ver. Tá bom? Pelo amor de Deus, viu? É. Diogo Barbosa. Agora eu? Parcião, segundo lateral. Eu vou com Nino Paraíba, do Bahia. Não, ele falou que não pode. O nosso diretor aqui, o nosso lado, ele já falou que não pode. É. Então vamos na segunda opção. Minha segunda opção é um pouquinho mais cara. Seria o Reinaldo, do São Paulo. Reinaldo, do São Paulo. Reinaldo, do São Paulo. Desvalorizou. E eu acho que tem grande chance dele ir bem na partida hoje. Eu acho que o São Paulo vence. O Vorazki acha que o Goiás vence. Eu acho que o Goiás não perde. É diferente. Se bem que o São Paulo, às vezes, tem alguma dificuldade com clubes de camisa verde. Você já percebeu isso? Já, né? Palmeiras, Chapecoense, Goiás. Vamos lá pro zagueiro? É, vossa excelência, né? Eu vou de Bruno Alves, do São Paulo. São Paulo não vai tomar gol do Goiás, mas nem aqui, nem na China. E só por isso ele vai escalar o cara. Ele vai descer o sarrafo no Michail do Goiás, vai ser amarelado, pode ser expulso. Ele é lento. Vamos tentar ver isso aí. E é capaz dele fazer um gol ainda de rebote de goleiro. Tá, tá. A marca é ligada. Tadeu, filho. Já falei pra você que é Tadeu. Quem quer escalar o próximo zagueiro? Deixa o Vorazki. Deixa o Vorazki. Rapaz. Gustavo Gomes, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Gustavo Gomes. Zagueiro barato, eficiente. Faz seus golzinhos de cabeça, não bate mais pênalti, que ele errou os três últimos. Um pouco nervoso em alguns jogos, né? Tava, né? Mas agora ele tava igual a você. Era problema afetivo. Quando você tá assim, problema afetivo com a Amanda, você fica charapão, chatão, bebendo. Ele tava igual a você. Agora ele acertou lá a situação dele. Ele gosta de uma graça, né? Vai lá, Vi. Tem gente falando aqui comigo pra mandar um alô. Ah, Mito da Rodada, quem que é? Ah, o Bruno Henrique. Alô, Elias Grite. Grande abraço, meu amigo. Um abraço pra você, o pessoal do Tomás aí. Agora, olha só. O cara que mais conhece você. Fernando Nunes, o vulgo baiano. O William não entende nada de cartola, galera. Deixa eu ser sincero pra vocês. Eu tô atravessando uma fase ruim. O mais ruim do cartola, ele falou ainda. Enfatizou isso. Eu tô atravessando uma péssima fase, só que vocês vão falar, olha, William, agora você deu a volta por cima. Igual o Corinthians vai fazer hoje com o Del Valle. Vai? Uh! 3x0. 3x0 no primeiro tempo. Mais 100? Na altitude. Mais 100? Não, essa eu não posso apostar. Ah, meu Deus do céu. Vai perder o salário. Zagueiro. Não, o zagueiro já foi. Agora vamos começar nos meias, né? Então, Bruno Alves e Gustavo Gomes. Pode ser? Correto? Ah, eu tô com três zagueiros aqui, viu? Um meia? Pode ser, eu posso começar então? Não, é o William. Não, o William escolheu o zagueiro, né? Ele escolheu o zagueiro e você o outro. Então, eu inicio o meio campo agora. Não, vai lá. Eu vou de Thiago Galhardo. Galhardo? Thiago Galhardo, do Ceará e Cruzeiro. Hum. A oportunidade dele fazer gols. Ah, eu vou... Ele tá no meu time, ele é um bom jogador. Thiago Galhardo. Ah, eu quero saber meu time e a paz. Você vai troca-troca? Eu não faço troca-troca de informação, não? Você é amigo de infância? Você, Thiago Galhardo. E então você? Eu? Jogador revelação. Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense. Eu quero ver a sua escalação, rapaz. Depois ele vai falar que eu copiar. Eu quero ver a sua escalação. Eu tenho o meio aqui escalado também. Vou pensar o que... Deixa eu adivinhar quem que ele vai escalar. Não, eu vou mudar. Porque, ó... Ah, vai. Tu te enrola. Eu tô com o Nicão pra indicar pra vocês e o Arrascaeta. Mas lembra que o Nicão, ele não joga necessariamente de meio. Ele tá jogando quase como um terceiro atacante no Atlético. Então, vale a pena ir com ele. E ele bate bem no gol, né? Com a direita, com a esquerda, cabeceia. Apesar que quem vai fazer os gols hoje é o Marco Rubens. Você sabe que esse Nicão, ele daria certo num time, num dos quatro paulistas? Porque esse cara tá presente no futebol. Ele gosta do futebol, né? Eu gosto do futebol dele. Você gosta? No Corinthians eu não queria ele, não. Tá certo. Eu sei porque você não queria ele. Manda o Nicão aí, então. Vamos deixar o time bem paranaense. Atacante começa com o Boraski. Viu? É. Ah, pai do céu, hein? Deixa eu ver quem tá assistindo a gente. Fala aí. Fala aí quem tá assistindo. Eu vou pensar pra você. Eu vou de... Não pode pôr o cara coisar. O cara matou meu time, mano. Não, avisa que quem não for com o goleiro do... Eu ia colocar o Gilberto. Pode colocar. Não, mas o goleiro lá, pode deixar o time bom aqui. Quem colocar o Gilberto? É, o nosso time. Luiz Adriano do Palmeiras. Vai fazer três gols hoje de novo. Escala lá. Amanhã, amanhã. Sete e meia. Assistindo aqui, ó. O Wilson José Proc Proc. Beleza, cheguei atrasado hoje. Chegou atrasado? Não, amigo. Estamos aqui... Ele é Santista. Santista? Santista. Vai ganhar. Vai mandar uns 3 a 0. Mas eu com 3 a 0, você falou um jogador do Santos, cara. Que tese que é sua? Porque eu não tenho tanta confiança. Ah, você não derraba? Ah, o Sampaoli é meio maluco, né? Então, a gente fica... É, é semelhante a um cara que fica no meio da gente, Marcio. É. 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 Atacante, Marcião. Marcio Coelho. Olha, tem uma dúvida entre dois. Os dois, por exemplo, são do mesmo time. No caso, o Marco Rubem e o Rony do Atlético Paranaense. É... Característica diferente, né? O Rony, aquele que corre mais, tem a chance de, além do gol, dar uma assistência. E o Marco Rubem, que é mais goleador, mais fazedor de gols. Entre os dois, acho que eu vou optar pelo Rony. Até pela chance de dar uma assistência. O William, Marco Rubem. Ele é da onde? Marco Rubem? Marco Rubem. Eu gosto de fazer essas perguntas para você. Eu não sei. Você é um cara bacana, né? Ele vai decorando. Da onde ele nasceu, é isso? Não, o país, isso. Ele não é brasileiro. Não, para mim ele era brasileiro. Não, não é brasileiro. Eu não sabia mesmo. Não. Tá bom. Ele é de onde? Hã? A Argentina? Ele é argentino, eu não sabia. Matheus Silva falou para a gente não esquecer do mito. Cebolinha. É, é o que eu ia indicar. Mas a gente precisa ver se o nosso dinheiro... Hoje eu trouxe o óculos, tá? Você trouxe o óculos? É. Eu trouxe o ciroboné? É. Nós temos 28 cartoletas para escalar. Aí daria para escalar. O cebolinha custa 19. Dá para escalar. Só temos que ver o treinador depois, né? Não, mas o treinador está fácil. Tem um monte que ganha em casa. Pode ser uma opção. Ô, William, você jogou um torneio de futebol no final de semana? Joguei. Eu vi você abraçado com os camaradas lá. O cara chutou, você pulou, a bola foi igual, você falou que você tocou suave. Não, fiz um dolar. A informação que chegou para mim foi isso. A gente tem essa... Graças a Deus, a gente tem essa... Esse dom? Não, não, dom. A gente tem essa oportunidade de poder ajudar quem precisa. Você também sempre está fazendo eventos beneficentes. A gente sempre que pode também. Então, a gente sempre está aí para fazer o bem. E quem estava jogando lá no seu time, assim? Rodrigo José, o Alex Ferreiro Vermelho, meu amigo Guilherme Marguerinho, Red Boy. Quem mais estava lá? Grande, grande boleiro e craque, Leonardo Carigo. E esse joga é demais. Quem mais estava? Tem muita gente, cara. E os caras convidou você? Ó, Bruno Cazão. Bruno Cazão. Não só convidou, como eu fiz um golaço. Eu vi. O Cazão também conhece muito de futebol, né? Conhece muito. E o abraço, foi fraterno? Aquele abraço não é meu. Não? É o Léo Carigo e o Bruno Cazão. Tá bom. Tá bom? Cebolinha, depois do Cebolinha, eu deixo o técnico para vocês que não tem muita experiência. Luiz? Eu? Quem escolheu o técnico? Deixa eu ver lá, quanto sobrou lá para nós. Dudu de capitão. Sobrou nove cartoletas. Temos ali do Botafogo para baixo. Elias Grite falou, Dudu de capitão só joga bem contra time pequeno. O ruim que sobrou uns treinadores ali, meio complicado, hein? É, mas o ele gasta o nosso dinheiro, mas deixa ele assim, ele fica feliz, né? Vocês querem tirar o Cebolinha? Não, não queremos tirar ninguém. Você é o dono do programa. Você escala quem você quer, meu. Eu acho que dentro dessas opções aí, o mais fácil poderia ser ou o Oswaldo ou o Barroca. Não, O, O. Adoro O, O. É. Porque aí o Willian pesquisa. O, O. Você lembra do O, Willian? O Oswaldo de Oliveira. É, o Oswaldo de Oliveira. Ele vai jogar. O Oswaldo de Oliveira? É. É do Santos, mano. É Fluminense de Santos. Falaram que o Fluminense vai ganhar do Santos. Dois do Ione Gonzalez. Vamos lá. E dois do João Pedro. Seria mais viável mesmo o O, O. O, O. O que vocês acham? O Oswaldo de Oliveira. Eu falei que o Santos vai ganhar, mas eu tenho o pé atrás com o Santos, com o São Paoli. Você tem mais o pé atrás com o Santos ou com o Corinthians? Hoje, com o Corinthians. Carilli é muito defensivo. Carilli vai com três. Gente, como viu? Carilli vai com três volantes. Gente, eu não entendo como nós, Corinthians, somos assim grato. Carilli pegou o nosso time lá embaixo, caído. Foi campeão paulista, campeão brasileiro, foi embora, voltou. Mas vocês falam que o paulista não vale nada? Não. Fala sim. Eu sou corinthiano. Eu tenho uma mensagem para mostrar aqui o que você falou hoje. Eu sou corinthiano. Aí levantou o time, fez dinheiro, revelou um monte de jogador, vendeu jogador grosso. Guilherme Arana, que não joga lugar nenhum, fez dinheiro. Mas por causa de um resultado e um momento de pressão, se eu fosse ele saía do Corinthians, aí você vai vir afundar o nosso time. Ele vai sair. É, lógico. Ele vai para a China. Técnico Oswaldo de Oliveira, vamos escolher o capitão. O que a gente pode fazer? Vamos deixar os nossos... Fale para o diretor. O diretor vai pôr o time aí na tela, diretor. Para ele escolher o capitão? Não, ele colocar e a primeira pessoa que falar o capitão aí a gente coloca. Rapaz, tem gente para dedéu assistindo. É, hoje está bonito o negócio aqui. Olha quem está assistindo a gente aqui. Olha o Sérgio Silva. Sérgio Silva é o cara que eu tenho o maior carinho, respeito, admiração. O ícone da Rádio Barbarense. É, da moda de viola. Trabalhei muito tempo de padeiro com o Fernando Baiano, o Fernando Nunes, ouvindo o grande Sérgio Silva. Olha a hora, olha a hora. Que hora é? Balando, balanço, balanço, balanço. É velho, hein? Vamos lá. Você que está assistindo a gente agora. Já mandaram, já. Já mandaram, capitão? Elias Grit. Dudu. Não. Não, esse aí foi outro, né? Ele não joga nada. Ele falou que Dudu só joga bem contra time pequeno. Belofardi está na audiência. Grande Gustavo Vina Belofardi. O afilhado do Beto. E aí, ninguém vai mandar, não? Se não for mandar, vai ser o nosso. É porque demora o delay, né? Uns 15, 16 segundos agora o pessoal está chegando ali. O Jaca está aqui do nosso lado. Ô, Jaca, você quer vir dar um tchau para o pessoal aqui? Você quer? Não, né? Ah, tá certo. Ele não quer escolher o capitão. Ele não pode aparecer. Ô, Jaca, escolhe o capitão do nosso time aí. Olha aqui o time na tela. Se quiser olhar aí na produção, o Jaca, que é um cara fera, deve estar pé da vida porque deve estar esperando o Josué para almoçar e a gente está enrolando. Ai, meu Deus do céu. Você não quer escolher o capitão? Pode ser. Cebolinha. Cebolinha? Três gols. Três gols? Três gols. Cada gol que ele fizer, toma uma cerveja para você. Olha. Fechou? Vou ficar bêbado. E se ele fizer nenhuma, paga uma dúzia. É, Bertão Cebolinha do capitão. É assim que funciona. Pessoal, ó, eu quero agradecer. Hoje eu não vou falar muito no final do programa. Vou deixar mais para o Luiz Boraski, que ele tem que agradecer algumas pessoas. E muito obrigado da minha parte, meu amigo Márcio Coelho. Primeiro você, Luiz Boraski. Pode encerrar. Galera, muito boa tarde. Obrigado pela audiência. Um beijo para a dona Jo, minha mulher. Há 18 anos minha companheira, pessoa que eu sou apaixonada. Um beijo aos meus filhos, o Vitor Hugo e a Júlia. Agradecer a todo mundo que compareceu ao Jantar do Bem esse final de semana. Nesse sábado temos um flashback lá. Beleza? E se eu não fizer 130 pontos, sexta-feira eu não venho gravar o programa. Porque eu sou diferente do meu amigo William, que ele fala e não conta. A única coisa que o homem tem na vida é a palavra. Pessoal, um grande abraço aqui também, meu amigo Ronaldo Panseri, RDP Produções, que está assistindo a gente. Abraço, Ronaldo. Grande abraço. Está oferecendo um suco Del Valle aqui para você, rapaz. Nós não gostamos de suco, não. Nós bebemos coisa mais forte. Fala aí, meu amigo. Opa, vou colocar o time na tela aí para a gente. Eu queria assistir a vida. Isso, isso. Fala aí, meu tio. E hoje vai ser bacana que ele vai poder ajudar a gente, né? Hoje eu ajudo. Eu estou com o óculos. Então vamos lá. Então cada um fala o que escalou. Vai lá, bonito. Gatito Fernandes. Diogo Barbosa do Palmeiras. Reinaldo do São Paulo. Bruno Alves, São Paulo. Gustavo Gomes do Palmeiras. Tiago Galhardo. Bruno Guimarães, Atlético Paranaense. Nicão, Atlético Paranaense. O mito da rodada, Luiz Adriano. Rony, do Atlético Paranaense. Everton Cebolinha, o nosso capitão. E o treinador? Oswaldo de Oliveira. Oswaldo de Oliveira. Não, foi um bem bolado da gente. Você viu que eu coloquei três no Palmeiras, né? O Fernando Nunes pediu para colocar. Eu acho que o Palmeiras é a bola da vez. O Fernando Nunes pediu para colocar o Bruno Alves de capitão. Bruno Alves. Fernando, vem no próximo programa, já que você é tão bom. Já que se eu não fizer 130, você já está escalado. Beleza. E lembrando que a gente vai estar em contato com o campeão do primeiro turno para ele estar vindo retirar o troféu, se possível, na sexta-feira, estar participando com a gente. Eu também já vou me despedindo aqui até você falar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Pois, o Jaca que está ali, nosso amigo Lidia Turta, ele também é o Josué. E até semana que vem, não, até semana que vem não, até sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira. É quinta-feira você pode mandar para mim? Cem reais? Posso? Mas fechou, então. Beleza, galera? Um abraço. Valeu. A gente volta na próxima sexta. Valeu. Tchau, tchau. Bonito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho